Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui, na tarde que vinda Ela vai partir pra longe daqui, na tarde que vinda Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos gritando os leis Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar dos olhos meus E olhando a paisagem em mim vai pensando Gotinhas molhando o rostinho seu Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar dos olhos meus E olhando a paisagem em mim vai pensando Gotinhas molhando o rostinho seu O rostinho seu Lágrimas vão rolar dos olhos meu O rostinho seu Lágrimas vão rolar dos olhos meus E olhando o rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu Lágrimas vão rolar dos olhos meus Música Música De milhões sem ter o que comer Oh Deus Perdoe meus irmãos na terra Eles vivem só de guerras Todos estão a sofrer Por isso eu peço Encarecidamente aos homens Vamos juntos dar as mãos E repartir melhor o pão Música 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 Todo dia Me levanto E agradeço tudo a você Por mais um dia Que eu vivo E por tudo que eu posso ver Música Eu queria Que os homens Se entendessem Descem em paz Música Mas se um dia Esse mal se acabar Ele ainda vai nos perdoar Música Oh Deus Perdoe meus irmãos na terra Eles vivem só de guerras Todos estão a sofrer Música Por isso eu peço Encarecidamente aos homens Vamos juntos dar as mãos E repartir melhor o pão Música Oh Deus Vem por meus irmãos E repartir melhor o pão Eles vivem só de guerras E todos estão a sofrer Música Por isso eu peço Encarecidamente aos homens Eu lhe esperei demais Você não mudou Por isso agora Já tenho Um outro amor Música É bem verdade Não é amor Do mesmo tanto Mas foi o jeito Que achei Para aliviar A dor do meu pranto Música Música Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só Música Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só Música E aceitarei outra vez Se acaso voltar Música Pois o que sinto Jamais Irá se acabar Música Dos beijos e dos abraços Os morro de saudade Música Só você pode trazer De volta De volta pra mim De volta pra mim A felicidade Música Música Ah, você aqui Música Assim tão só Ah, você aqui seria melhor Mas viver de um homem triste Não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor Mas viver de um homem triste Não pode viver assim tão só Não sei, meu Deus, o que é que eu vou fazer Parece que ela gosta mesmo de me ver sofrer Me diz, meu Deus, o que será de mim? Parece que ela gostaria de ver o meu fim Diga pra ela o quanto eu estou sofrendo Mostra pra ela o tempo que estamos perdendo Um dia esse grande amor pode acabar morrendo Será, meu Deus, que é sempre assim? Tem que acabar antes do fim Ajude o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus, que eu não vou ver Essa mulher linda dizer Te amo tanto, meu amor Quero ser tudo pra você Não sei, meu Deus, o que é que eu vou fazer Parece que ela gosta mesmo de me ver sofrer Me diz, meu Deus, o que será de mim? Me diz, meu Deus, o que será de mim? Mostra pra ela o tempo que estamos perdendo Um dia esse grande amor pode acabar morrendo Será, meu Deus, que é sempre assim? Tem que acabar antes do fim Ajude o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus, que eu não vou ver Essa mulher linda dizer Te amo tanto, meu amor Quero ser tudo pra você Me diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar For abrir meu coração Pode ser que no caminho No batalho, no sorriso Aconteça uma paixão E vou achar O toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No batalho, no sorriso No batalho, no sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar O toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Eu, meu amor Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Te deu medo Aí me segurei pra não chorar Pertente Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma, coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o tempo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma, coração E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o céu desabar Pode o céu desabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor Por você Pode o céu desabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Eu vejo a luz do céu Meu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia Onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo Caminho certo pra seguir Saibas que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por teus Paz Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que teria Amei a luz A dois A só Então A gente Vai se amar E conseguir Realizar Um mundo de amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro 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 Vou te amar Vou te amar Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir dormir A nossa cama Tá vazia Ela reclama Noite e dia A falta de você Aqui Eu não consigo entender Por que você Por que você Se sentisse O que eu sinto Eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Eu não vou conseguir Mas uma noite sem você A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, penso perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apanhar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apanhar essa dor Que está no meu peito A me machucar A me machucar Eu não consigo ser feliz Eu não sei De onde vem De onde vem esse amor Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Oh, estou tocando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será Quem será essa ilusão Que eu viva buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Não, não sei onde vou chegar Vou, outro ano na paixão Não, não sei onde vou chegar Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu viva buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero É viver Você Quero sorrir O teu sorriso Quero pensar Os pensamentos Seus Você é tudo Do que eu preciso Descobrir Do que eu preciso Descobrir Descobrir E eu tanto quero Eu preciso Descobrir Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Comenta Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites largas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites largas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Mais uma Eu sonhei na minha paixão Eu sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Ela chega tão beiga e tão dela Puxa as coxinas e a baixa nela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Tata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando prazer É um dever do seu ouvinte E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para um tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando prazer É um dever do seu ouvinte Secretária, às vezes penso em falar contigo Estou correndo um grande perigo De ir para um tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Agora é só nós Secretária, secretária Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para um tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalho o dia inteiro Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para um tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual As vezes a minha cabeça Parece Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco É você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar Eu sou a minha dor Eu sou a minha dor Eu sou a minha ferida Bate dum-dum-dum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Mas de volta o que é meu Você é a minha vida Às vezes a minha cabeça Parece Parece Estão me chamando de louco É você Que está me deixando confuso Vem dizer que eu sou a minha vida E vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate dum-dum-dum-dum Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a minha ferida Bate dum-dum-dum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é a minha vida Bate dum-dum-dum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a minha ferida Bate dum-dum-dum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é a minha vida Tentei me proíbe De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez Que nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Mas te quero ver Não quisem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora é só vocês Madrugada Solidão Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar 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 Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Eu não consigo esquecer de você Te sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menendinha Meu amor Menendinha Meu amor Escrever cartas eu já escrevi Matar recados também já mandei Quero morrer se você tiver novo Menendinha Menendinha Meu amor Menendinha Meu amor A solidão é que vai comigo Se quem amo Não vou dar Se você quiser me dar um desejo Já chega amor Pode voltar E eu não conseguisse Se você quiser me dar um desejo Se você quiser me dar um desejo Meu amor Menendinha 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 Mas se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Pede uma história qualquer Descarranzei Descarranzei Outra amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir De voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora? Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Esse amor Por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor Por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela Que minha vida é sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Pena que eu estou chorando Pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Que lhe vai sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cobertão Mas se você quiser ganhar Um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No riso e na dor Enquanto a gente vem Eu quero trabalhar E voltar bastante Pra ficar na altura Da sua missão Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O meu coração Pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que lhe vai sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cobertão Mas se você quiser Ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No riso e na dor Enquanto a gente vem Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar na altura Da sua missão Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O que? Já falei pra você Esse jogo de amor Esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido Que vai te arrancar E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Do que a vida inteira Isso eu garanto De assistir esse filme Que sempre termina Com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busa Abre fogo Embate com o brilhão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos o mal A malha história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o brilhão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco A de tudo bagunça Me acalma A de tudo bagunça E não te amo 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 Feito um maremoto E não te amo E não te amo Música Madrugada e a chuva caindo, a cidade dormindo e eu sem você Saudade machucando o peito, dormir de que jeito, o que fazer? Tempestade vai ver na rua e a saudade sua chegou pra valer Então eu saio correndo, chorando, sofrendo, querendo te ver No meio da chuva, então vim te ver Estou tão carente, quero um beijo quente pra me aquecer Diga que ainda sou seu bem querer Preciso de abrigo, faz amar comigo, eu amo você Música Tempestade vai ver na rua e a saudade sua chegou pra valer Então eu saio correndo, chorando, sofrendo, querendo te ver Então eu saio correndo, chorando, sofrendo, querendo te ver No meio da chuva, então vim te ver Estou tão carente, quero um beijo quente pra me aquecer Diga que ainda sou seu bem querer Preciso de abrigo, faz amar comigo, eu amo você Preciso de abrigo, faz amar comigo, eu amo você Seu Doro não me provoque, porque eu não estou sozinho Eu estou com este povo, que me dá tanto carinho Por eles entro na briga, faço por cima de espinho Faço um gato virar onça e um leão virar um gatinho Se você falar de bicho, eu também vou falar de bicho Você pode falar de bicho, mas com cuidado Deixa comigo, não me ofenda Escuta ele Em se tratando de bicho, você é especializado Já virão você caçando, lá no meio do cerrado A bicharada respeita o seu jeito delicado O seu bicho preferido, com certeza é o viado Eu adoro mais você e eu perdeu E é isso, rapaz do viado, é um bicho muito bonito Então, já que você tá falando assim, eu vou contar a história da festa Cuidado a boca Não, eu vou falar com jeito Vamos lá Vamos juntos numa festa, eu vou contar pra vocês Só tinha mulher bonita, eu não sei o que ele fez Arrumou uma namorada, e eu também arrumei Só que a minha era mulher, mas a dele era gay Isso eu não aceito O que é isso, Teodoro? Eu fui com jeito Agora eu vou contar a história da cobra Da cobra não Agora a cobra vai fumar Não passa isso O bicho era perigoso, uma cobra sucuri Bem no meio do caminho, ninguém mais passava ali Precisava um homem macho, chamaram esse daí E sentou em cima da cobra, e fez a cobra sumir Mas Teodoro desse jeito não, vou ter que brigar com você Por que brigar comigo? Você tá me ofendendo Eu não sei só palavrinha dessa ofensa Então eu vou contar o seu segredo O meu segredo eu não aceito Eu vou contar Teodoro quebra valente, macho levado da breca Já brigou com meia dúzia, e não caiu a peteca Mas vou contar um segredo, ele não usa cueca E a noite escondido ainda brinca de boneca Só que agora eu acho que é melhor a gente pegar dessa regra Que essa briga Eu também acho, afinal, nós somos amigos É claro, e temos que continuar cantando Juntos Então vamos fazer as fases? Agora! Juntos Teodoro, você me desculpe Você já está desculpado Eu sei que te magoei Eu já não estou magoado Esqueça tudo que eu disse Já faz parte do passado Vamos seguindo em frente Caminhando lado a lado Cantando Mata Bonita Pra esse povo apaixonado Nós vamos fazer as fases Como amigo e como irmão Ao povo um grande abraço E um forte aperto de mão Eu e ela separamos E a culpa foi toda minha Eu saia toda noite E ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada Chorando ela me falou Vou arrumar outro homem Alguém que me dê amor Uma senhora de classe Não topa essa parada Pensando assim Disse a ela Por mim está liberada Mas ela falava sério E por um outro me trocou Eu fiquei desesperado Feito louco apaixonado E então O machão chorou O machão chorou O machão chorou O machão chorou Ela me conhece Ela me conhece bem Consegue me provocar Toda noite quando eu saio Sabe onde me encontrar Não demora Não demora Ela aparece De braço dado Com o outro A paixão Me alucina Ciúme Deixa louco Maquiada Bem vestida Muito mais dela Que antes Uma roupa transparente Um decote provocante Mas eu pedi pra morrer Quando o outro Ela deixou Apaixonado Fui embora Capisbaço Fua fora E então O machão O machão chorou O machão chorou Chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor O machão chorou Chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor Aquele velho que o povo tanto comenta Que já passou dos setenta e não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego e a velha tem ciúme Vive chamando a velha de casca de jaca Faladeira, maritaca, ele é levado a breca Vai no forró e gasta a sola do sapato Leva as gatinhas pro mato, chega em casa sem cueca Lá no bailão o velho é um curisco Dança banerão e chote, pula igual um tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco Dança banerão e chote, pula igual um tico-tico Um dia desse chegou em casa gemendo Com a costela doendo de dormir no chilindró Tava esfolado da canela até o pescoço Tudo cheio de caroço e a velha teve dó Fez um chazinho de hortelã e canela Pro velho dormir com ela, tava querendo um namoro Ela encostava, ele saia de lado Tá doendo, tô quebrado, hoje eu não vou no cu Lá no bailão o velho é um curisco Dança banerão e chote, pula igual um tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco Dança banerão e chote, pula igual um tico-tico O velho disse com toda sinceridade Quando vou lá pra cidade é pra ver as minhas fãs Deixe de intriga, pare com esse alvoroço Veja que ainda sou moço, minha velha eu sou galão Sou vacinado contra qualquer reumatismo Nem reza e nem crentiço faz eu deixar a gandaia Tenho certeza que eu não fico pra semente Mas quero mover com o dente em cima de um ramo de saia Lá no bailão o velho é um curisco Dança banerão e chote, pula igual um tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco Dança banerão e chote, pula igual um tico-tico